Fala pessoal, esse aqui é o canal do Sneakers BR e se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Eu sou o Ricardo E a gente tá toda semana aqui na loja online da Adidas pra te falar um pouquinho sobre os últimos orçamentos que tem aparecido É, são sempre vídeos curtinhos, onde a gente vai mostrar detalhes do tênis, o tênis no pé Afinal de contas, muita gente ainda tem dúvidas quando compra pela internet O tênis dessa semana, mais uma vez, é o D-Rupt e o Ricardo separou algumas curiosidades pra contar pra vocês O principal elemento do D-Rupt é essa tela, também chamada de grid, que nasceu nos tênis de corrida do passado, principalmente no maraton O D-Rupt é mais um desses tênis que traz o shape triangular que a Adidas tem investido nos últimos tempos, um visual bem simples Uma característica interessante é que essa telinha que antes era usada na entressola, no D-Rupt ela toma conta do solado e do cabedal inteiro O motivo principal desse retorno do D-Rupt por aqui é essa grande quantidade de cores que acabaram de desembarcar na loja online Bom, tem versões em numeração feminina, compra quem quer, versões em numeração masculina E aí um dos destaques é essa daqui, que a cor reversa lá daquela primeira, que um monte de gente chamou de uma aranha E pra você tirar aquelas dúvidas de como ele fica no pé, fica aí com umas imagens on-fit E aí 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 E esse foi o D-Rupt, mais uma vez aqui no nosso sneaker da semana na loja online da Adidas Tem uma galeria de foto aí pra você ver, se continuar com qualquer dúvida antes de comprar, certo? Certíssimo E aí se gostou desse vídeo faz o quê? Dá um joinha no nosso vídeo, não esquece de assinar o canal, colocar lá no sininho pra você sempre receber notificações E seguir a gente nas nossas redes sociais, então é só procurar Facebook, Instagram, Twitter, arroba SneakersBR Não esquece de voltar aqui toda semana na loja online da Adidas e o link de compra tá facinho aí embaixo, é só procurar por ele, certo? Certíssimo Valeu, até a próxima Fala pessoal, esse aqui é o canal do SneakersBR, se você não nos conhece, eu sou o Guilherme Eu sou o Ricardo E a gente tá aqui É Toda semana E toda semana a gente tá aqui É melhor falar tudo do começo Foi feita É E a gente tá toda semana no site da Adidas No site da Adidas? Na loja online Faz, Guilherme O tênis dessa semana é o D-Rupt Mais uma vez é o D-Rupt Ah, tá, mais uma vez Tem que falar mais uma vez É o D-Rupt É isso aí O tênis dessa semana é o D-Rupt E o Ricardo separou alguma... Pera, eu esqueci de mais uma vez Mais uma vez